Boa tarde amigos e amigas do canal Marcenaria Brasil Otacírio Brasil de Souza, dando uma passadinha aqui rapidamente aqui, para mostrar a vocês o espaço aqui né, na nossa casa que está sendo construída aqui em cima da laje, então o profissional aqui, o Eliseu pedreiro, já iniciou as obras aqui né, nas alvenarias, e já está bem adiantado, para vocês verem como que ele trabalha de profissional né, olha só os tijolos todo alinhado, tudo de prumo certinho, tudo no nível, e aqui já está fazendo a fixação das colunas, onde vai ter a tapagem principal né, o vão principal aqui da escada, tem o vão da escada aqui que vem da sala, e ali naquela outra parede onde vai ser meu ateliê, então, tudo bem adiantado gente, então eu creio que até janeiro, eu já esteja aqui trabalhando em cima do meu ateliê, mas enquanto isso, na próxima semana, início do mês agora, a gente vai começar a trabalhar lá na antiga oficina lá embaixo né, já continuei com esse projeto lá embaixo, e o que que acontece, já regularizei minha energia, coloquei o trifásico né, que eu preciso que eu tenho algumas máquinas de 220, então, tinha que ficar usando transformador, agora não preciso mais, e isso aí gente, aqui está a obra, o Eliseu excelente profissional né, sabadão, sol quente aí ó, engenheiro pedreira com sol desse aí, e ele hoje trabalhou sozinho aqui né, conseguiu levantar ainda, gastar os tijolos todos que o, o servente colocou aqui, só ficou os tijolos de amarração, que é esse 20x20, a gente trabalha com 20x30, porque é um tijolo que rende mais né, esses maiores aqui, e a gente usa esse 20x20 para fazer amarração, então o que que acontece, passando aí rapidamente para mostrar a vocês aí, tá, vocês que não são inscritos aí no canal, se quiser se inscrever no canal aí, o Otacílio agradece de montão, entendeu, toque no sininho para vocês sempre terem notificação, e isso aí, para semana vou mostrar já, os trabalhos aqui da rovenaria, da obra aqui, já bem adiantado, hoje é isso aí gente, passando aqui para mostrar vocês de pouco a pouco, muita força de vontade, muita luta, que a gente vai valgando cada andar né, é de andar a andar, degrau a degrau, a gente vai chegando lá, tá bom, um abraço para todos aí, fiquem com Deus, e obrigado aí pela atenção e pela preferência.